O tempo imagino que tinha um calendário, ao longo do ano havia uma série de trabalhos que tinha realizado. Em casa dirigíamos, quando era para sachar as batatas semeavam-se, as batatas deslavavam-se, depois iam-se a sachar, quando a batateira já tinha nascido, em rama, e depois íamos a aterrá-las a fazer regos, depois era a rega e depois a que tirávamos. Mas antes aparecia uma lepra de bicharada, e as comias, já tínhamos que andar sempre com uma máquina às costas a deitar a calda. Ou com uma bachada, era para achar que não havia máquinas. Quem é que tinha as máquinas? Era a vida muito puta, muito vida dura. E quais eram as ferramentas habituais no trabalho do tempo? Se era para agadanhar, era magadanha. Essa é a... Pois, é magadanha, também ainda temos ali nós. Já ali está. Enxada, exato. Enxada para acabarem, para semearem. O encinho para os fenos. Como é o encinho? O encinho era de pau com os ganchos, com os dentes, para juntar o feno. Para alisar a terra. Para alisar a terra, pois. Para alisar a terra era os de ferro. Pois, era o encinho de ferro. Havia os madeiros e haviam os de ferro. Era muita coisa, muito trabalho. Agora se cansa tudo, está tudo a se cansar. Marcar o limite de um terreno e o do vizinho. Está tudo marcado. E como colocavam isso? Há marcos, chamam-lhe marcos. Há umas pedras, uns marcos. Estetadas. Agora, por exemplo, este. Há paredes. Há mescitos que há paredes. Há um cúmaro que nos labrava, ficava o cúmaro. Por exemplo, agora aqui. Há um cúmaro em terra, ou há uma pedra espetada aqui e ali. E para aqui é a meu e para aqui é a teu. É como, por exemplo, aqui este troço. Era de dois. Era uma pedra aqui. O Marcos, chamá-lo Marcos. Trabalhava o dele e o outro. E havia às vezes conflito. Porque as pessoas me ouviam. Quantas vezes havia? Já me lembro, eu ainda era um garoto. Dois cunhados. Um matou o outro por causa disso. Quanto foi o tio? Timarino. Timarino. E o Tchelo. E o Tchelo, o Timarino matou o Tchelo. Foi. O matou. Por causa de água de uma presa. Que eram, eram... Pois o homem procurou-se na via guerrilla conderá-se. Ai, tantas que havia. Olhem da agora já. Já se matava um bocadilá. O Tchelo, quando não se labra, como chamam? Ficou de relva. Ficou de relva. Aham. Então é apenas para os animais, para o gado e isso. Para pastagem. Aham, para pastagem. Para pastagem. Está bom. Então vamos ver agora algumas, algumas frutas. Nem todas se dão por aqui. Mas aqui pouca. Pera, maçá, cerejas, gigas, macieira, a cerejeira, a gigeira, a figueira, os filhos. Aqui nas nossas terras só há essas árvores, que aqui nos dão outras. Aqui não temos laranjeiras, nem coisas que nos se dão. Porque aqui nós somos a terra fria. No inverno é frio, não é? É frio. E verão é muito frio. E cheia-se tudo. Mesmo a pouca fruta que aqui há, às vezes há anos que cheia toda. Aqui há pouca fruta porque não... O clima que é muito frio. É o clima. Então não se vai. Mas vem dessas terriolas mais rápidas. Agora já vem tudo aí nas caminatas, vindo nas portas, já não há falta. Agora não vou já. Já toda a gente. Pois é. Que barriguinha grande. E o que tem dentro a cereja? O caroço. É o caroço. Mas se for de uma uva, por exemplo. Isso tem as gareinhas. É a gareinha, já é diferente. É o gacho. E se for, por exemplo, de uma melancia, de um melão... Bevidas. Bevidas. Cada um tem a sua palavra. Cada um tem a sua semente. Tá, tá. As abóbras. E a vaca está comendo aí o quê? Erva. Erva. Uhum. E uma coisa que cresce... Aqui não tem... Mas já tem um pouquinho aqui. Nas pedras, onde tem umidade, e utilizamos para os precepios e isso. Musgo. Musgo. É o musgo. Pronto. É o musgo. E outros que crescem... Essa gente nova agora já não sabem nada disso. Sabem, então não sabem disso. Os musgos. Então não fazem ainda o precepio lá, sabem. Há tradições que ainda se conservam. Estes aqui. É o tempo deles agora. É. E como chamam-no? Cogumelos. Cogumelos. Ou tartulhos. Nós, os tartulhos. Tartulhos. Os cogumelos. Tartulhos. Dependem. Os donos desta casa estão em França. E vêm cá. Agora vêm cá nesta altura que eles... Quando chove. Quando eles lhe ventam. Vêm cá e lhe margem. Para apanhar. Para apanhar. Sim, sim. Nós não fazemos caso. Mas muita gente. Vêm-se mesmo na televisão. Tem que saber para não pegar os que são... Olha, eles lá nos davam. Que até ela ainda é a nossa parente, esta rapariga. Lá nos dava a minha, nem os quis. Eu não gosto muito também, não. Não se quis. Tem nos dava guisados já feitos. Quando tem uma árvore e corta uma galha e coloca na outra árvore, como chamam a isso? Que faz assim um... Inxerto. É um incerto. Inxerto. E que nomes de plantas que crescem assim no campo... Rebias. Como... Que nomes conhecem? Tipo... Que crescem assim no caminho, que não são semeadas. São robleiros a lenha. É o robleiro, o carvalho. O carvalho. Olha. Isto tudo que aqui está é tudo de carvalho. Esses madeiros, é do campo que nascem lá e criam-se. Escaram-se lá porque já têm muitos anos. Nascem. E já não há gente para... E as gestas. Gestas. Que depois a gesta é para puxar com a lenha. Para tiar. Que é só o sonho... Rebendam-se a terra. Gestas. E nascem carrasqueiras, nascem carvalhos, lá se criam. Nas terras. As terras não são labradas, pois nascem lá as coisas. Fazer a ver isso, até ir a buscar... Essas gestas. Que sombraria. É isso. E ajuda para pegar lume. Para acender. Pronto. E aqui costumavam fazer vinho? Sim. Muito. Pisavam-no. Como era? Como era o processo todo? Olha, pisavam-no numa adorna de madeira que não havia lagariças. Agora já há as lagariças. Tinha uma adorna. Chamavam-me adorna de madeira. Em tábuas. E com os aros. Em volta. Faziam aquela... Ou ainda caiá tantas. E depois entravam lá os homens, os garotos, os rapazes, a pisá-los com os pés. Sim. E agora já havia máquinas. Deitavas para as máquinas. Agora já. Mas antigamente era assim. Foi. Era assim que pisavam. Quando cá havia ainda muito mais vinhas. Era quando havia o vinho. E era tudo nas dornas. Agora já têm as máquinas para o bagaço. Para espremer. E assim. Mas antes era tudo à mão. Deitam para a malagariça. E depois deitam primeiro para a máquina e esmagam já tudo à máquina. Agora um sozinho faz tudo. Ora antigamente era tudo. Tudo à mão. Pisavam no corpo. Os pés descalçavam. Claro. E depois aproveitavam o bagaço para fazer água ardente. E como é que faziam? Olhem numa alquitarra que chamavam. Isso era. Alquitarra. E depois punham-lhe um por baixo e a alquitarra com água. E o bagaço lá. Aquilo fervia, trabalhava. Depois saía a água ardente por um pico. E aproveitavam-se. E depois os homens para vê-la fazer às noites. Iam para lá. Leviam e todos iam para a cama. E achavam lá quatro batatas e uma sardinha. E comiam lá e me iam. E passavam ali o salão. Era. Olha. Já foi. Está bom. Então me vai nosso senhor. Me deixa a luz e tudo de bom. E a farinha, por exemplo. Como é que faziam a farinha? Era o grão. O grão semeava-se na terra, nascia, crescia, deitava a espiga, a cortá-lo. Onde não havia máquinas era tudo à mão. E depois o grão eram os moleiros. Tinha um moinho. À veras da ribera, andei água. Fazia andar-o. E era aí que moiam as farinhas. Depois havia os fornos para fazerem o pão. E como pagavam ao moleiro? Eram eles que tiravam a... Chamavam-o la maquia. É que era como uma parte, não é? Pois. Uns tantos quilos de cada... Cada cinquenta quilos, um tanto. Se tiravam a cada um. Uns tiradiam de mais ou tudo menos. Era tudo a... Assim. A moar. Entendo, entendo. O que estava mais esperto, ganhava mais, não é? Tá bom. E às vezes perdia-se mais. Oh, o fulano faz melhor. Oh, o fulano não cobra tanto. O rei povinha, quando já... Então aí negociava. E como chamam a parte de fora do pão? Que é mais dura? Como? A parte de fora do pão. A parte mais dura de fora. Qual o nome dela? Farelo. O farelo. O farelo que é o... O farelo que é o grão... O grão que é a casca do grão. E ali nos moinhos, já que era moído. Vinham os donos dos moinhos a pescá-lo a casa. E vinham a trazê-lo e tiravam a sua... A sua parte. Está bom então. Não há razão.